Olá amigos do canal Rede Previdência. Hoje, 15 de novembro, comemoramos 133 anos da Proclamação da República, quando militares retiraram Dom Pedro II do trono, impondo o fim da monarquia no nosso país. Mas não é porque é feriado que vamos deixar vocês sem as atualizações, sem as notícias previdenciárias mais comentadas da atualidade. Meu nome é Luana Rezende e eu estou aqui com vocês quinzenalmente às terças-feiras. Como dito, hoje, feriado nacional da Proclamação da República, e exatamente por esse motivo o INSS informou que suas agências estariam fechadas nos dias de ontem e hoje. Ontem, o canal da Central Telefônica, através do número 135, funcionou normalmente, embora as agências estivessem fechadas. Porém, hoje, apenas os canais virtuais de atendimento estão funcionando, através do portal do INSS ou do aplicativo do meu INSS, hoje, onde pode ser consultada a agente virtual ELO para sanar as dúvidas previdenciárias dos segurados. Hoje, aqui no programa, vamos responder um questionamento interessante. O que fazer se o INSS converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez e a RMI diminuir? Como já tratamos aqui, num vídeo anterior, antes da emenda constitucional 103-2019, o cálculo da aposentadoria por invalidez era realizado da seguinte forma, 100% da média dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994. Com a reforma da Previdência, além da nomenclatura, o cálculo do benefício também foi alterado e passou a ser da seguinte forma, pegamos 60% mais 2% a cada ano que exceder 15 e 20 anos de contribuição para mulher e homem, respectivamente, e dessa forma, o coeficiente encontrado é multiplicado pela média de 100% dos salários de contribuição desde julho de 1994. Dessa forma, quando o assunto é aposentadoria por incapacidade permanente na modalidade acidentária, o coeficiente do primeiro item, acima, fica em torno de 100%. É evidente, portanto, que o novo cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária, na grande maioria dos casos, é prejudicial ao segurado, principalmente quando comparado a um auxílio por incapacidade temporário, que é o antigo auxílio doença, que não teve mudanças no seu coeficiente inicial, que é de 91%. Portanto, é comum que cheguem casos ao escritório em que a conversão de um auxílio por por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária tenha causado uma redução de mais de 30% na renda mensal inicial. Mas, então, o que deve ser feito nesses casos? Bom, o que nós acreditamos como solução, entendemos ser possível, é ingressar com ação previdenciária para a revisão dessa RMI, da aposentadoria por incapacidade permanente, com a elaboração de dois pedidos, sendo um principal e o outro subsidiário. O pedido principal consiste em revisar a aposentadoria por incapacidade permanente auferida pelo requerente, calculando o valor da renda mensal inicial do benefício, como preceitua o artigo número 44 da lei 8.2.13 de 91. E tem como fundamento esse pedido o recente entendimento da turma regional de uniformização da quarta região, segundo a qual o artigo 194 da Constituição Federal garante a irredutibilidade dos valores dos benefícios, além da existência de motivos, da inexistência de motivos para que haja essa diferença no cálculo da aposentadoria acidentária e da não acidentária. Eu deixarei aqui nos comentários a emenda, bem como o número do processo, onde vocês podem encontrar o inteiro teor desse julgado, para subsidiar uma futura ação, caso vocês sejam advogados que estão aqui nos assistindo. Bom, já o pedido subsidiário é pela manutenção do valor do auxílio em capacidade temporária a título de aposentadoria por incapacidade permanente, reajustado nos mesmos índices e periodicidade dos benefícios previdenciários. E esse pedido é fundamentado principalmente no princípio da proporcionalidade e da irredutibilidade dos benefícios previdenciários. É importante ressaltar que existem casos em que o INSS, ao efetuar essa conversão, reduzindo a RMI, entende que o segurado, em verdade, possui um débito por conta do recebimento do benefício anterior de auxílio por incapacidade temporária, que era mais vantajoso, até a efetiva implantação da aposentadoria por incapacidade permanente, o que pode demorar, depender do caso. Dessa forma, por entender que existe o débito, o INSS pode operar uma consignação no novo benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. E, em vista disso, é possível pedir a declaração de inexistência desse suposto débito com a devolução dos valores consignados, bem como a condenação do INSS em danos morais, o que pode ser feito na própria ação de revisão da RMI. Então, fique atento. Se seu benefício ou benefício de alguém que você reconhece foi convertido de auxílio-doença temporário para uma incapacidade permanente e houve queda no valor da RMI, lembre-se de verificar se é possível ingressar com essa ação de revisão da RMI nos moldes tratados aqui hoje no programa do Rede Previdência. E, qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau e bom feriado.